Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez eu vou falar sobre os banimentos que aconteceram nesse dia 13 de julho, nessa segunda-feira. O tão aguardado anúncio do Bans finalmente chegou e nós tivemos Expedition Map banido e Mystic Sanctuary também banido. Uma dessas cartas já estava bastante prevista, né? Bastante gente já estava especulando que ela fosse de fato ser banida, que era o Mystic Sanctuary. E a Expedition Map, por sua vez, pegou muita gente surpresa, já que o Tron tinha muitas possibilidades de cartas que poderiam ser banidas. E a Expedition Map era uma delas, mas não era a carta mais cotada do Tron. Mas apesar disso, é importante que eu fale aqui pra vocês, eu gostei desse ban, eu achei que foi um ban acertado por parte da Wizards. É claro, né? A gente só vai saber de fato, na prática, né? Quando os torneios começarem a voltar a acontecer, quando as ligas voltarem a acontecer. Mas eu acho que esse ban vai trazer um metagame do Pauper melhor, na minha opinião. Então, principalmente pelo Expedition Map, né? Porque o Mystic Sanctuary a gente já estava esperando, era uma carta que precisava desse banimento, né? Pra dar uma enfraquecida naqueles locks de Santuário com Deprive, que estava sendo bem difícil de se jogar em volta. E a Expedition Map, por sua vez, veio pra tirar a velocidade do Tron, né? Tirou bastante velocidade com que o Tron consegue fechar, né? O famoso pacote de Urza, né? Os Lens do Tron. Então, aqui vamos dar uma passada rápida aqui, né? Sobre o anúncio, né? Sobre o que eles deram de argumentos pra banir. Eu vou dar uma passada rápida, né? Vou tentar fazer um resumo. Mas, basicamente, eles falaram aqui nesse primeiro parágrafo, em que eles estavam primeiro de olho, né? Pra ver se os Dextrons iam subir muito no metagame, quando eles baniram o Gush, a Gitaxion Probe e o Daisy. Inicialmente, até que não foi um problema. Até que o metagame, quando baniram, estava equilibrado. Mas o Tron, ao longo do tempo, estava cada vez mais forte, cada vez mais presente. Chegando até a perto de 25% do field nos principais resultados dos principais torneios. Aqui eles estão falando, principalmente, do Pauper Challenge. Então, o Tron estava crescendo bastante em popularidade. E essa tendência, junto com o feedback da comunidade, a comunidade, de certa forma, reclamando, foi uma coisa que contribuiu pro banimento de alguma coisa do Tron. Fez com que eles deram uma analisada no que estava acontecendo, se o Tron estava forte demais. E eles acabaram percebendo que o Tron tinha um padrão de jogo muito repetitivo, muito recursivo. E trazia alguns estados de lock na partida, né? Que não tinham o que fazer. E isso colocava uma pressão em outros decks, né? Para que eles conseguissem lidar com esses board states, né? De locks. Ou tentar ir pra race, né? E tentar vencer o Tron antes do Tron conseguir fazer o que ele precisa fazer. E isso dava uma restrição muito grande no deck building, né? No espaço de deck building. Então, tinha muitos decks mid-ranges que simplesmente não tinham praticamente nenhuma chance contra o Tron. E isso dava uma limitação bem grande no formato, na questão do deck building. Então, eles acabaram por banir o Expedition Map para reduzir a consistência e também diminuir a popularidade dos decks Trons no metagame. Na minha opinião, isso, de fato, né? Vai reduzir a consistência e vai reduzir a popularidade do Tron. O Tron não vai morrer. O Tron vai continuar existindo. É um deck que continua sendo forte, na minha opinião, né? Mas, ele vai ser um deck muito mais lento do que costumava ser. Então, isso é um pouco estranho, né? Porque a Expedition Map, ela tinha sempre um papel meio coadjuvante no Tron, né? A gente nunca se preocupava tanto, assim, com a Expedition Map. Porque ela meio que... ela tava... a gente jogava contra o Tron, ela tava ali. Mas, a gente nunca consegue ver, assim, de fato, a importância que ela tem pro deck. Agora, a gente vai ter uma noção maior, né? Uma noção melhor da importância que a Expedition Map tem pro Tron. Porque a sensação que eu tenho, quando eu jogava contra Tron, é que o mapa já era uma coisa que já fazia parte, assim, do plano de jogo. E a gente nunca conseguiu ver, de fato, né? O quão importante que essa carta era pra estratégia. Até tem um substituto que eu já vou falar um pouco, que é a Crop Rotation, né? É uma instantânea por uma mana verde. Como custo adicional, tu sacrifica um land. E tu procura por um terreno, por um land, né? Do teu deck e coloca no campo. Então, a Crop Rotation, na minha opinião, ela não vai substituir a Expedition Map. Claro que muita gente vai tentar, né? Fazer com que essa carta jogue no Tron. Mas ela tem uma grande... uma grande defeito, que ela tem o custo adicional de ter que sacrificar um land. Então, tu vai gastar uma mana verde, tu vai ter que gastar esse custo adicional. E se o teu oponente anular com o Dispel, com uma Spell Stutter Sprite ou com um Counter Spell, simplesmente tu vai perder o teu land pra sempre. E tu não vai buscar o terreno, né? Não vai fazer o efeito. E além disso, tu vai ter pago esse custo adicional de sacrificar um terreno. Então, é uma carta pouco confiável pra substituir a Expedition Map. Mas vai ter gente testando, né? Talvez aquelas listas de Monogreen Tron voltem a aparecer. Agora, falando sobre o Mystic Sanctuary, que também tava criando um looping repetitivo, né? Tava um padrão de jogo muito repetitivo, com estados de jogo de lockout, né? De lock, quando tu não tem mais o que fazer. Principalmente com a questão ali do Deprive, com as cartas de compra, né? Tava trazendo um padrão de jogo que tava bem ruim pros decks conseguirem jogar em volta. Por isso que escolheram banir a Mystic Sanctuary. E também tava providenciando uma pressão negativa no metagame, né? Por causa dessas cartas que permitiam esses loopings no final do jogo, que não tinha muito o que fazer, né? Pra maioria dos decks. Então, eles escolheram banir a Mystic Sanctuary do Pauper. E essa combinação dessas duas cartas, eles esperam que vão reduzir a consistência, a velocidade dos trons, e também vão reduzir a quantidade repetitiva dos decks azuis tempo. Principalmente os decks que utilizavam o Mystic Sanctuary, né? Que era o R-Squared, o B-Delver, o Monoblue Delver e o W-Familiar. Vão ser quatro decks que vão ficar um pouquinho piores. Eu acho que nunca os decks azuis vão sumir do metagame, porque os decks azuis, de fato, tem muitos recursos, tem muitas cartas boas. Pre-Ordem, Algorath Bolas, Delver, Spell Stutter Sprite, Counter Spell. Então, os decks azuis, eles nunca vão sumir do formato, mas eles vão ficar um pouquinho mais fracos. E os trons também vão ficar mais fracos, mas também não vão sumir do metagame. Então, eu achei bem acertado. E agora eu vou dar algumas opções de build aqui pra vocês, né? Ó, algumas opções de build que estavam aparecendo. Essas aqui estavam no Twitter, elas foram antes do ban, né? Mas são alguns decks que eu acho que, a partir de agora, vão começar a aparecer com um pouquinho mais de frequência. Uma delas é essa lista... Não, peraí que eu coloquei a lista errada. Uma delas é essa lista aqui, ó, que é um 4-Color, que basicamente utiliza o Ephemerate com Archeomancer. Tem um Stonehorn, né, no side, e nenhuma carta desse deck foi banida. Só que nós não temos... Ó, claro, né, é um deck que é mais fácil de jogar em volta do que um Tron, já que ele baixa um terreno por turno, então a base de mana vai ser mais limitada, isso vai ser uma coisa boa, né? Então, eu acho que esse tipo de deck vai começar a aparecer mais no metagame, né? 4-Colors, utilizando bastante a Thriving Isle, né, o terreno novo, e alguns outros decks que eu agora vou mostrar pra vocês. Esse segundo deck que eu quero mostrar era um deck que estava utilizando o Mystic Sanctuary, né, duas cópias por causa de um Deprive, então vocês vejam que só por causa do Santuário... Um Deprive já era o suficiente pra utilizar bem os santuários, né? Mas eu acho que essa lista é bem interessante, e ela pode aparecer mais, né? Uma lista de 4-Color Teachings, também utilizando a Thriving Isle, ela tá sendo bastante utilizada, né, no nosso metagame. E a terceira lista que nós não temos nenhuma carta banida, que também eu acho que vai começar a aparecer bastante, é esse G-Sky aqui com Thriving Isle, com Stonehorn Dignitary, que é muito parecido com aquela primeira que eu mostrei pra vocês. Mas a grande diferença... É, acho que não tem muita diferença não, deixa eu ver aqui. É um deck bem... Ah, essa diferença é que esse deck tá utilizando o Abundant Growth pra Floresta, e essa lista aqui é somente G-Sky. Hoje, eu pretendo fazer uma live bem curtinha, eu tô com bastante... Tô com bastante pouco tempo, bastante coisa pra fazer, tô com pouco tempo disponível. Então eu pretendo fazer uma live de, no máximo, uma hora, em que eu vou criar, né? Criar não, vou tentar refazer esses decks que tomaram ban, então eu vou refazer o Thron, vou tentar dar uma mexida no Thron pra que o Thron volte a jogar bem. Vou tentar fazer isso com o W Familiar, e também com mais algum deck à escolha de vocês. Então vamos ver como é que vai ser isso até a hora da live, às 18 horas, no link que eu vou deixar agora na tela. Não sei se eu vou deixar agora na tela, mas é site roxo, que vocês sabem qual que é o site roxo, espero que vocês saibam, .tv barra alexandrewebermtg. Então site roxo.tv barra alexandrewebermtg. A partir das 18 horas, eu vou estar montando decks que tomaram, que foram banidas algumas cartas, e eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse ban, se vocês acharam um ban correto, se vocês acham que o Thron vai continuar um deck muito forte, ou se vai dar uma enfraquecida. Eu acho que vai dar uma boa enfraquecida no deck, mas vamos ver como é que vai ser de fato. Tem também aquela questão dos decks Boros, que sempre falam que vão começar a dominar. Eu acho que não vai ser o caso. Eu acho que não vai ser o caso. Eu acho que os decks Boros já têm algumas limitações contra os próprios decks agros, na minha opinião. O Boros Monarca tem uma dificuldade bem grande, na minha opinião, contra os agros, que eu tenho visto nos últimos tempos, contra o próprio Stomp, contra Affinity. Não é um deck que está conseguindo segurar tão bem assim os decks agros quanto costumava ser no passado. E o Boros Bully, recentemente nós tivemos aquela carta, a Suffocating Filmes, que é bastante utilizada, principalmente no Bedelver, que também vai ter algumas alterações. Mas a Suffocating Filmes, que é essa aqui, ela está dando uma boa parada no Boros Bully. Então eu acho que ela vai dar uma estabilizada no metagame. Eu acho que o metagame vai ficar bem equilibrado com esse ban, mas vamos ver de fato como é que vai ser. Agora, deixe a opinião de vocês nos comentários sobre o que vocês acharam dos banimentos. E eu espero vocês às 18 horas, na site roxo.tv barra Alexandre Weber MTG. Um grande abraço, até a próxima, falou!